E aí galera, beleza? Tamo aqui de volta com GTA. A gente fez a última missão do Uzi lá de ser a isca, né? Eu não tenho carro nenhum. Vamos lá continuar com a saga do Uzi. Ah, vamos nesse carro aqui mesmo? É pertinho? Então é de boa. Cara, esse jogo tá... tá grande, hein? A gente tá indo já pro 22º vídeo. Tudo bem que a gente falou em algumas missões, mas a gente não falhou em tanta missão assim pra... O jogo é longo. É, pensando que a gente gastou duas missões até Sanfiero, então a gente deve ter mais esse vídeo e mais um. A gente chegar até Las Venturas. Vamos ver. Não sei quantos vídeos vão dar, não. Assalto anfíbio, olha o nome. Eu preciso de algo a ser cuidado. O que? Ei, cara, você está tentando me distrair. Como você está na água? O que você quer dizer? Posso nadar? Sim. Você pode nadar bem? Não, eu não. Caramba! Mano! Perito cego. Como você faz isso? O cara não é cego. Não tá trolando. Nossa! É sério isso? Ai, ai. Quanto de perícia e mergulho. Nossa, sacanagem isso, hein. Galera, eu vou... Não, eu não vou fazer vocês assistirem eu pegar perícia e mergulho, não. Eu vou lá fazer isso. É... Vou dar uma nadada. Oi! Creta! O que eu vou fazer? Eu vou lá dar uma nadada. E aí a gente volta na sequência, beleza? E aí, galera? Beleza? Estamos aqui de volta no GTA San Andreas. Eu fiz a... Como prometido, né? Aumentei a capacidade de pulmonar. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Então, vamos aqui, né? No mar. E aí, olha lá. A capacidade de pulmonar tá um pouquinho em cima da metade. Eu gastei mais ou menos uns 45 minutos pra aumentar. Cara, não tem segredo. Tem que ficar mergulhando. Aí vem, você gasta. Olha lá. Gasta músculo. Você não ganha músculo. Mas você ganha vigor e ganha também capacidade de pulmonar. Você pode ver que a vida barrinha tá um pouquinho maior do que o normal. Então, é isso que acontece. Olha lá. Subi aqui, né? Então é assim que ganha capacidade de pulmonar. Acho que agora a gente já consegue fazer o... A missão. Meu carro tá aqui ainda. Eita, bugou. Beleza, vamos lá. Cara, eu não sei se eu falei isso no vídeo anterior. Mas eu fiz um teste aqui, né? Não tava gravando. Acho que foi a primeira vez que eu joguei um período longo sem gravar. Uma hora, assim. Eu nunca fiquei esse jogo aqui jogando sem gravar. E eu descobri que o que tá fazendo dá a sensação, pelo menos pra mim... Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Pelo menos pra mim, de perda de FPS, é o OBS. Que é o software que eu uso pra gravar a tela. Na hora que eu coloco ele aqui, na hora que eu abro ele, cara... O FPS do jogo cai. Então eu não tenho o que fazer. No caso, teria duas alternativas, né? Eu trocar de PC. Mas meu PC não é ruim, não. Sim, eu jogo no notebook, né? Mas ele tem 16GB de RAM, processador Core i7, não é ruim, não. Ou usar um outro PC pra fazer a captura de tela, né? Eu já salvei? Ah, isso me passou do horário. A gente vai ter que salvar pra pular as horas pra chegar o horário da missão. Enfim, eu poderia usar um outro PC, mas por enquanto, né? Não dá pra investir nada sendo uma pessoa desconhecida que não recebe para fazer isso, infelizmente. Mas quem sabe daqui a um tempo. Deixa eu salvar aqui. Vou salvar nessa isca aqui, que foi a última missão que a gente fez, né? Salvar mais uma vez, mais uma vez. Isso. Eita. Ah, não preciso salvar mais uma vez, não. Aqui é um minuto e a gente chega lá. Beleza. É porque é de 8 a 6. Sim. Sou de lá. Olha os caras. Ah. Olha os caras lá da... Do México, né? Do T-Bone. Beleza. Tamo indo. O Uzi. Opa. Beleza. Beleza. O que é isso, cara? Oh. Eu, hein? O cara tá ficando doidão, velho. Oh. Calma. Calma. Aí. Assalto anfíbio. Ah, agora mudou aí, ó. Agora eu consigo fazer. Paulo, você está tentando me dizer que você não pode nadar? Seriamente, quando eu estou na água profunda, eu me paniquei. E, além disso, eu estou terrifício de amigas, e amigas, e amigas, e... Ok, você vê, eu sei que você está apenas tentando fazer excusas, né? Olha, CJ. Eu preciso de alguém de fora da triada que eu posso confiar. Beleza. Ok, então deixa eu me acertar. Você quer que eu... ...que eu acertar em água fria, ...que eu acertar pequenas brancas e gangstas vietnamas... ...que eu acertar um fogo no barco na água? Você é tão negativo. ...que eu acertar, cara. Quando eu era um filho, ...que eu acertava em Santa Maria, ...que eu acertava um condom no meu rosto. Caramba. Desagradável. ...que eu acertava com você para a vida. Acertei nisso. Eu tenho uma... ...confesão para fazer. Eu... ...eu estou blindado. Não é maluco! É, nadar sem enxergar. Ok, Wurzy, relaxe. Não se enxergue sobre isso. Olha, eu vou fazer. Ah, uma última coisa. Você sabe que eu sou negro, certo? E não chinês. Eu sou blind, Carl, não estúpido. Essa foi boa. Vá para as docas. Beleza. Cara, para ir para as docas... Norte é para lá, então as docas é para leste. Então deixa eu cair para cá. Pelo menos fica mais fácil. Dar aquele salto. Agora. Bora. Ah, aqui está abaixo ainda a diferença. Maravilha. Deu jeito não, velho. Foi mal. Bora. O navio que você deve plantar o transmissor está ancorado no mar. Você terá que nadar até lá, porém... Beleza. Olha só, hein. Bora. Podia ter um negócio de oxigênio, né? É mais fácil. Cara, já vamos mergulhar já para ganhar esse fôlego. A gente vai... A rota à frente está bloqueada, mas há um túnel submarino. Você terá que mergulhar e nadar por ele para continuar. Beleza. O Luke, hein. Você pode subir agora. Não. Vocês fizeram eu treinar até. Vou subir não. Vou aproveitar para treinar minha capacidade pulmonar. E não. Calma. Eu não sabia que isso iria acontecer. Aí. Faca no fundo da caveira. Beleza. Bora. Eita. Não devia ter mergulhado, né? Parabéns. Parabéns. Eita. Aumentou a capacidade pulmonar. O CJ ficou lá agarrado. Vai, meu filho. A rota principal abaixo da água é vigiado por dois barcos. Se avistarem, mergulhem para tirar a atenção deles. Nade pelos princípios da água ou você será visto. Não nade. Entendi. Calma, cara. Tem como eu tirar neles? Não, não tem. Entendi. Tem que ir pela lateral aqui, ó. De fininho. Não. Meu deus. Já perdi uma vida do caramba, hein? Elez Difícil rapaz Mas eles devem nadar de acordo com o que eu vou avançando né Deve ser assim que foi programado essa inteligência Espero eu Vamos ver Olha lá Sobe, sobe, sobe Nossa senhora Uh Ninguém vê isso? Minha mente deve estar jogando tricks É Beleza, ninguém tá vendo Quando você despertar os gatos, volte para a superfície e recupere seu fôlego Nossa senhora Meu Deus Nossa Os caras não te veem Isso é muito da hora Boa Boa Ae caramba Antes que o cuidado navio para o antitransmissor Seja o mais silencioso possível para não chamar a atenção dos guardas a bordo Pode deixar Mas eu tenho uma Uma pistola silenciosa né Vai ser com isso aqui mesmo velho Vai ser com isso aqui mesmo velho Boa Boa Assim que é bom Suave Suave Eu acho que tinha mais missão de navio que você tinha que chegar e entrar dentro do navio Não sei se estou confundindo os GTAs agora Já era Já era Quero Imagina se tem Nossa estou com pouca vida Putz grila Cara, eu vou lá matar esse cara primeiro Beleza Caramba, pensei que eu tava ferrado Beleza, sai dos holofotes, sai do holofote Vai ser nada, filho Vai ser nada Bora Vamos só aumentar essa capacidade pro monar aí, velho Boa Boa E aí sacaneou, hein Caramba, cara, que missão Vamos, 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 galera Boa Só vamos Como é que tem a capacidade pro monar? NU? Aumentou quase Nossa, é porque agora fica mais tempo de baixo d'água também No começo você demora Porque rapidinho você perde fôlego Mas bom demais Deixa eu sair aqui, ó Quase que os caras me descobriram, hein Ai, ai, tem que ter paciência, cara O somzinho aqui é Bora Você não pode tirar da água, né Não pode, cara, tem que mergulhar, não tem jeito, não Ai, ai Nossa, demora Recuperar o fôlego, né Ó, o fôlego pra caramba Ó o vigor Só o apelo sexual ali que tá Errado, né Mas beleza Ó, só aumentar a capacidade pro monar Criado Depois você nunca mais vai nadar Vai ser a única missão que vai precisar nadar Certeza Respeito, pô Aê, caramba Cara, seria bom a gente até salvar pra ganhar vida, viu Eu não tô gastando essa grana com nada Ó o músculo que a gente tá perdendo Não, mas o músculo pelo menos dura, né Durou quase Ah, vamos passar ali, ó Na pizzaria E aí a gente come uma Cara, tô precisando recuperar minha vida Beleza Beleza Bora Pizzaria Isso, garoto Valeu Isso Nossa, hum, vou ter vontade Uma pizza com batata frita Tem tempo que não como batata frita Valeu, chegado Tava bom, hein Mas eu lembrei que eu tenho uma coisa pra comer Fandangos Nossa, salgadinho é bom, né Vocês gostam? Meu Deus Dá esse carro aí Salgadinho é bom pra caramba, né Eu gosto Muito Eu também, cara Nossa, eu amo seu carro Nossa, esse carro anda derrapando Bom demais Nossa, ó Tem mais missão do Uzi, cara Você tem uma semana ruim, hein? Eu vou fazer você pior Por isso Oh Nossa, salgadinho é bom Eu só estou correndo mesmo Eita O que foi o seu problema? Oh 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 O Zanangicheng Oh This is the big one This is the one that is gonna seal my place in the red gecko tongue But something's come up, and I gotta sort things out myself Excuse me Little lion What's the news? Damn Why today of all days? Okay, shit Take guppy and go check it out Trouba? A Danan boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go, too. Hey, man, look. Don't even trip. I'mma handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Hey, CJ, what are you doing here? You just bumped into the woods going way out. You feel me in? I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. Whoa, Merlin! Strap in and strap up! What are you doing here? To the boat. It's moored out in the bay. Oh, yeah! I see it! You better lock and load. They'll be under guard. Lock and load. They're on their guard. Lock and load. Holy fuck! They're running for us already! I see them! They're all over the containers. I got them, man! Right in my sight! Get those Danang bastards! No! 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 I'm from the boat! No! I'm going to rest! Ok, awesome! I'm going down! Brace for impact! No! Oh man! Oh man! That hurt! I lost everything but my blade! Well, I was really gonna get it! Oh man. I just got it! I don't know how I'm going down! Não, ninguém está saindo dessa vida. Caio. Caiu na água, não tem que fazer não, tem que subir aqui também, nossa tô com pouquíssima vida. Nossa, eu tô fudido, tô muito fudido. Ai ai, por que que eu não peguei um colete antes? Caramba, tem que ficar esperto porque... Se um cara vier por cima já era, tô ferrado. Esse aí foi campeão hein. Cara, eu preciso ver como é que aumenta a minha vida, eu sei que tem umas missões de ambulância que você faz que aumenta, mas eu preciso ver onde é que é. Sem qualquer lugar pra gente fazer depois, porque... Ah, isso aí já era. Pelo menos mira a gente tem né. Tô jogando o mouse e o teclado galera, só pra reforçar, é controle não. Uh! Ua ai ui! Estou dando uma olhada aqui na terra aqui. Caramba, velho! Cadê? Olha, onde você está? Olha! Você bugou, hein? Cadê você? Cabeça de cola, velho! Ei, quem você é? Há anos atrás! Saúde máxima aumentada! Beleza! Cara... Tem como eu vim por... Aô, rapaz! Aí não... Tá vendo? GTA... Também é exploração. Pô cara, agora deu até menos medo de seguir aqui. Boa! Mas vamos agora, eu já perdi a metade, né? Ainda bem que eu achei aquele colete lá, cara. Pô cara... Quem que é esse cara? Nossa, que isso velho! Por favor! O Snakehead nos atrapalou! Nós somos presos! Por favor, nos ajuda a escapar! Ah, ainda bem que não vai ter que ajudar. Nossa, é só fugir... Ah, vai sim! Putz grilo pra esse aqui! O Snakehead está na ponte! Tá, não deixe ninguém viver na sala de operações. Meu Deus! Beleza, não tem nada a ver com esses caras não. Bora lá! Eu tô brincando aqui! Beleza, bora, 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 bora! Nossa! Pera! Pera! Beleza! 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 Subimos aqui! Olha! Nossa! Que susto! Beleza! 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 Cara! Pelo menos, um tiro na cabeça mata né? Não é frustrante. Olha! E aí cabeça de cobra! Nossa, como é que eu vou matar esse cara? Nossa, que de boa! Nossa, pensei que eu ia sofrer fazendo isso aqui, beleza. Nossa, os refugiados estão lá embaixo. Bora lá. Deixa eu ver aqui, cara. Ae, caiu aqui. Caiu aqui. Ah não, eles estão ali. Beleza. Calma. E aí, galera! Falou! Obrigado por tudo! Por nada! Bom demais! Como é que eu subo aqui? Ó! Tem uma costa aqui, né? Será que ele sobe? Top! Deixa eu ver. Galera, eu vou pausar o vídeo por aqui já. Porque eu vou lá salvar e aí eu já faço tudo certinho. E eu volto com vocês na sequência, beleza? Então, obrigado quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tô curtindo pra caramba o jogo. Essas duas missões foram bem fodas, né? Principalmente essa parte de fazer um mergulho, né? Que me gastou uma hora pra conseguir. E é isso então. A gente se vê no próximo. Valeu! Falou! Tchau! Tchau!